A ponte do Brooklyn em Nova York tem uma passagem secreta. Recentemente foi descoberto que nas duas torres da ponte há uma adega e uma sala de bombas. Em 2006, quando os trabalhadores da cidade realizaram uma inspeção estrutural de rotina, eles encontraram um cofre em uma das torres com um estoque gigante de bombas. Encontraram também caixas de suprimentos médicos, alimentos enlatados e cobertores. Nas caixas estava escrito o ano de 1957. Era a época da Guerra Fria e foi quando os soviéticos lançaram o satélite Sputnik. O estoque tinha mais de 50 anos e estava intacto. Quando descobriram foi inclusive noticiado pelo New York Times. Nas duas torres da ponte, nos lados de Manhattan e Brooklyn, encontraram adegas de vinhos e champanhes que eram armazenados há anos. Tinha vinhos da Itália, Alemanha e França.